Fala galera que fala o Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o nosso querido Pop Playtime, velho Capítulo 3 ainda, eu acho que isso daqui é o mais perto que a gente vai chegar de jogar o Pop Playtime 3 Porque, mano, o desenvolvedor está demorando 3 anos para criar o jogo e desenvolver o jogo Eu não sei o que está acontecendo, já faz mais de um ano que eles não lançam nenhum nada, nem teaser, nem trailer, nem nada E agora, um fã acabou criando o capítulo 3 de Pop Playtime Sim, ele criou o capítulo 3 de como ele acha que vai ser, pelas teorias, pelas algumas coisas que saíram na internet Ele acabou fazendo esse game aqui, mano E sério, eu joguei só o comecinho para ver se está funcionando mesmo E velho, é muito parecido com Pop Playtime Sério, é muito parecido, o cara está de parabéns, velho O cara está de parabéns mesmo Então, se você é novo no canal, goste Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não se inscreve, você precisa de bugar Entra aí, todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, vamos dar um play aqui e bora entrar, velho Olha aqui onde que já começa, velho Já começa mostrando a sala do Play Carry E aqui do lado, lá atrás, mostra o Dead Long Legs do cartaz dele E aqui está escrito Após um misterioso acidente de trem, você deve encontrar Pop e escapar da fábrica Ok, senhor Sem zoeira, eu estou muito feliz de jogar isso daqui, mano Porque o cara que ele fez isso daqui, o cara manjou muito, velho Olha isso Olha isso, velho A quiz miss apareceu Oh, 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 oh Mens Pop Playtime Capítulo 3, velho Caramba, velho Eu consigo usar os Grab Pack Olha isso, mano Que loucura, velho Eu consigo usar os Grab Pack Olha isso, mano Ele só é um pouco lerdinho, mas tudo bem Olha o trenzinho aqui, onde que ela estava ajudando a gente Onde que a gente bateu Tem um monte de sangue lá dentro, mano E meu Grab Pack está lá dentro, se liga Peraí, deixa eu ver se eu consigo Mano, eu preciso olhar tudo, velho Sem zoeira, eu acho que isso daqui vai ser o mais perto de Pop Playtime Que a gente vai jogar até o real mesmo, velho Olha lá dentro Olha o Grab Pack ali, ó O Grab Pack eu acabei perdendo Talvez o meu Grab Pack acabou quebrando e a quiz miss Oxi Acabou aparecendo pra me dar o novo Grab Pack Deixa eu apertar aqui, ó R Ah, R acende a luz Ok É, bem que falaram mesmo que no próximo Pop Playtime Eu ia precisar de uma lanterna Porque o jogo aqui já está totalmente escuro Ok, vamos Caramba, velho Ok Mano, que Que da Ó, que O que é isso aqui Ok, abriu alguma coisa O que que abriu Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui Abriu aqui Vamos lá, Mens Vamos lá, caramba Eu estou com... O jogo está um pouco dando lagzinho, mano Mas é normal, velho Por ser uma beta Uma versão beta do criador Então é normal ter esses lagzinho, velho Normal Se eu olhar pra baixo Saiu lag? Não Ok, deve ser pelo lugar que a gente está, velho Mano, PJ Hello, PJ Saiu lag, tá vendo? É como se estivesse dando um carregamento, velho Ó, talvez tem um lugar que não dá lag Aqui não está dando lag, ó Mas já aqui, ó Dá muito lag, velho Eu só não entendi o que eu tenho que fazer aqui, velho Não consigo falar com o PJ, hein Talvez deve ser essa porta aqui O único lugar que dá pra encher é na porta, velho Hello Vai ter que usar lanterna aqui, ó Uou Bro Ó, tem um lugar que não dá lag, tá vendo? Dá pra abrir aqui? Não Ok Mano Ok, a pergunta é Como que a gente vai passar isso daqui Se eu não tenho o Grab Pack vermelho? Porque no caso A gente trocou o Grab Pack vermelho Naquela parte onde a Mami Long Legs ataca a gente E acaba pegando o Grab Pack vermelho Então a gente não tem mais o Grab Pack vermelho, velho Dá pra usar aqui em cima? Vamos Oh Play Carry E ali tá o Broome, mano Aqui não tá com lag, não Aqui tá de boa Uou Daisy Hello A Daisy, velho A Daisy, mens Que loucura, mano Que loucura, velho Será que o Poplay Time 3 vai ser assim, velho? Sem zoeira O cara que fez esse jogo, ele é muito gênio Na moral Olha isso, velho Dá pra vir aqui também? Dá Mano, eu vou olhar tudo, velho Porque não é todo dia que a gente tem um Poplay Time 3 pra jogar, velho Play Carry Tá aqui o Broome Lá do outro lado tá a Daisy E ali na frente, mano Tá o Baby Long Legs, cara Bora Bora, mens Daisy, só não me ataca, tá bom? Eu quero chegar no Play Carry com vida É algo uniante que, tipo assim, o jogo, por ele tá na beta Ele fica dando esses lagzinhos, né, mano? Isso que é ruim, velho Isso é Play Time Está na hora Vamos lá O ruim é que não dá pra usar o Grab Pack O Grab Pack é como se fosse um enfeite, né? Ok, eu não consigo usar os Grab Pack Talvez ele tenha feito Hello? Mano Hello? Hello? Tem um Brum aqui dentro, mano Ó a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha Aqui não abre Mano, dá muito lag, velho Aqui tem uma porta Tem um Bunzo Buny aqui O Bunzo Buny que eu sempre quis ter Calma aí O Bunzo Buny que eu sempre quis ter na vida Eu tenho PJ, Mami, Hug Mas eu queria esse Bunzo, mano Esse Bunzo é pra o Play Time, a Mob Games Inventar se eu queria, mano Muito Eu compraria, com certeza, mano Aqui tá o cartaz do Dead Comendo salsicha Dead Sal Take launch break Pausa para comer Aqui tá fechado Aqui tá fechado Aqui abriu Mano Mano Você quer me matar do coração, senhora É isso Ah É impressão minha ou diminui de tamanho, velho? Eu tô com impressão que o jogo bugou, mano Olha o bug que deu no jogo, velho Com certeza ia tá assim, velho Por ser uma beta teste, com certeza ia tá assim, velho Olha a situação Mano, o jogo bugou inteiro por causa que a Daisy me atacou, velho What the fuck? Nossa, mano Não era pra me ter abrido essa porta, velho Sério Eu vou ter que dar um menu aqui, mano Vou tá dentro do começo, velho Porque o jogo bugou completamente inteiro, sério Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui Vamos lá, avançamos por cá Ok 1, 0 A primeira tela lá tava com 1 Agora tá com 0 na tela Não sei o que tá acontecendo Mas tudo bem, bora Isso daqui vai dar ruim, velho Isso daqui vai dar ruim Com toda a certeza do mundo vai dar ruim, velho Ele tá vivo, velho Ele tá totalmente vivo, mano Pó Playtime 3, olha isso Pra que lado que eu vou? 1, 0 Tem um PID aqui jogado Ó, aqui o jogo tá bem mais limpo, tá vendo? Então tem lugar que, tipo assim, o lag não dá Oh Oh, 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 oh Não dá pra ir pra cá Obviamente, ainda bem As partes que dão lag É as partes que tão assim, tá vendo? Quise 1, 0, 6 1, 0, 6 1, 0, 6 Olha o tanto de grab pack aqui, velho 1, 0, 6 Por que a Quise Missy tá aqui, velho? Se liga Ela tá olhando pra alguma coisa aqui dentro É a Daisy É a Daisy É a Daisy que tá aqui dentro, mens Olha pelo vão, velho Tem a Daisy Tem a Quise E o Anki tava lá atrás 1, 0, 6, mano 1, 0, 6, velho 1, 0, 6 Não posso esquecer 1, 0 Dá pra abrir aqui? Desci, ok 1, 0 Nossa senhora, mano Se eu caí 1, 0, 6 Até agora, velho Bora O que aconteceu? Eu pensei que alguém ia me atacar agora, velho 1, 0, 6 1, 0, 6 1, 0, 6 1, 0, mano Esse jogo tá muito bonito Hello 1, 0, 6, mano 1, 0, 6, 1 1, 0, 6, 1 1, 0, 6, 1 1, 0, 6, 1 1, 0, 6, 1 Ai Que isso, velho 1, 0, 1, 0, 6, 1 Ok Ai Volte Meu Deus, velho Caramba, mano Que que foi isso, velho Apareceu o Hugwug do nada 1, 0, 6, 1 1, 0, 6, 1 Não posso esquecer, velho Apareceu o Hugwug do nada E de repente apareceu um Wakawug do nada 1, 0, 6, 1, velho Vamos pegar essa máscara? Não 1, 0, 6, 1 Oh 1, 0 Eu vou ter que pegar a máscara, certeza 1, 0 Tô com a máscara 1, 0, 6, 1 Oh, ferrou, mano Ferrou, velho Estamos dentro de uma neblina vermelha 1, 0, 6, 1 Eu tô com medo Eu tô com o recerto de entrar nessa neblina, velho Porque praticamente a gente tá entrando no escuro, tá ligado? Oxe, tem uma sombra ali Ah, meu Grab Pack 1, 0, 6, 1 Eu não posso esquecer isso, velho Olha isso, mano Então provavelmente em Poplay Time 3 terá essas fumaças tóxicas 1, 0, 6, 1 Tô com medo do que vai aparecer aqui, velho 1, 0 Ah, o Brun tá aqui Brun tá aqui Eu tenho lanterna, velho Dá pra me ligar a lanterna Tem máscaras aqui Ok Nossa, mas não dá pra enxergar nada, velho Parece que eu liguei a lanterna e fico com mais lag ainda, mano 1, 0, 6, 1 Eu acho que isso daqui é praticamente uma fumaça tóxica Se pegar na nossa pele Ou até pegar no nosso nariz A gente conseguir respirar essa máscara Simplesmente dá merda 1, 0, 6, 1 Eu preciso falar, mano Pra mim não esquecer Comentem aí, gente 1, 0, 6, 1 Pra mim não esquecer, velho Ok, eu não sei onde que eu tô Ok, o lag prevalece Oh, ferrou, mano O lag voltou, velho O lag tá ali, velho Ele não consegue passar Uh, uh Uh, uh Haha, pega meu Brun, pega aí, Hug Ele não pega, mano Ele não pega, ok Vamos descer Ai 10, 0, 6, 1, SC 10, 0, 6, 1, SC 10, 0, 6, 1, SC 10, 0, 6, 1, SC, velho Tô com medo que pode aparecer aqui, velho Oh Oh Oh, oh, oh É, que nem eu falei pra vocês Em Pop Playtime 3 Talvez a gente pega outro trem E tá aqui outro trem, mano O que eu faço 1, 0, 6, 1 Abriu outro lado lá, velho Abriu o outro lado, velho Caramba, mano Esse jogo tá muito bom Pena Que por ser no Unity, mano Tem que ser muito bem otimizado Senão o jogo fica dando esses lag, velho 1, 0, 6, 1, 0, 6, 1, 0, 6, 1 Vamos 1, 0, 6, 1, SC Ó Tá ali a Daisy 1, 0, 6, 1, SC Ó, abre aqui Ah, não Please, 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 please Please, Zag Ai, que agonia Passei Caramba, mano Deixa eu morrer isso, velho Fica longe de mim, cara Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tem que começar desde o começo Ah, mano Sério Nem ferrando, mano Nem ferrando, velho Ah, mano Tem que começar desde o começo, velho Ai, não Tinha que ter um save no game Senhor, um save Ah, mano Desde o começo não, cara Por quê, velho? Desde o começo, mano Tá, a gente viu que a gente não podia entrar naquela porta A gente tinha que ir totalmente pro outro lado, velho Totalmente pro outro lado Tinha uma... Pra frente tinha um hug Pro outro lado tinha a mami Com a quiz miss e um aka hug dentro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou correr super rápido Eu vou ir super rápido Porque agora eu sei onde que tem que ir Então vamos rápido E vamos tentar chegar à parte que a gente tava, velho Porque agora a gente não precisa parar Porque a gente sabe o que tem que fazer, mano Bora Puxa ali a alavanca A gente já vai sair na outra sala Só ir puxando as alavancas Eu quero chegar no final Eu quero ver o que acontece Eu quero ver o que acontece, velho Puxei aqui Só cuidado com a Deise aqui Não entra nessa porta A gente vai pra cá direto Seria legal se o jogo não travasse, né, velho? Seria ótimo, mano Eu ia amar se o jogo não travasse Tem partes que travam Porque tá mal otimizado nesse lugar, tá ligado? Por isso que trava Aqui tá bonito Eu mosquei Eu deveria ter abrido a porta E esperado, mano Porque se eu tivesse esperado Tipo assim, olhado e voltasse O UGG talvez não me atacaria Eu conseguia correr dele Mas Deu ruim pra caramba, mano Pra cá, né Não, aqui tá a Quiz Tá vendo? É a mesma porta que a gente passou, velho É a mesma porta que a gente passou, mano Morri Não, não morre Vamos, chegamos Primeira perseguição agora? Não lembro se é a primeira perseguição Não, a primeira perseguição Acho que depois que abre a porta Vamos ver Acho que agora Não sei, men Comenta aí onde que é a primeira perseguição Eu vi onde que é a primeira perseguição Eu vi Vamos Agora vai ter o Waka Waka aqui Olha lá o Waka Waka Ok Passamos Agora a gente vai pegar a mascarita Que tá ali Vamos entrar na fumaça E depois a gente tem que tomar cuidado Pra não entrar Na mesma porta Que tava com os emissos Waka Waka, velho Vamos lá Só olha que agoniante, velho Que agoniante, mano Esse lugar Não dá pra enxergar nada, men E se eu ligar a lanterna e dar mais lag Então é melhor não ligar a lanterna, mano Bora, é agora, velho Cuidado pra onde que vai, mano A gente foi pra direita, né Na perseguição a gente foi pra direita Então A gente vai pra outro lugar A gente vai pra esquerda agora Vamos Caramba, velho Vamos Abre aqui a portita Vamos lá, Hugwug Não me ataca não, senhor Estamos chegando Agora a gente puxa a alavanca aqui Pra abrir a porta Puxou É agora, amens Espero não morrer de novo, velho Espero não morrer de novo, mano Porque se a gente morrer Vai dar ruim demais, cara E eu não volto Não volto mais Vamos Ó, o Hugwug tá aqui Só correr, velho Só não parar Só correr sem parar Hello, Blaze Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ele parou de seguir a gente Mas ele vai continuar aqui, ó É pra cá Vamos É pra cá Caramba, velho Oh Oh Hello, Daisy Mano, e agora? Eu passo por ali Ou vou por aqui? Só pra não dar merda Eu vou por aqui Pra não chegar perto dela, mano Porque ela tá pendurada ali, velho Ok O jogo ainda continua lagado Mas tudo bem Vamos Não era pra entrar aqui, velho Ok, acho que não era pra entrar aqui Aqui também não dá pra ir Vamos lá Mano, eu quero continuar Mesmo o jogo Tando legado, velho Porque eu quero ver O que que vai dar Nisso daqui, velho Vamos Aí chegamos no final Chegamos no final do game A parte do subsolo Ah, ele tá aqui Corre, 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 corre Apaga a luz Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Chegamos, chegamos, chegamos Olha isso, velho Caímos Mano, eu nem sei mais onde que eu tô, velho Eu nem sei mais onde que eu tô Eu tô totalmente perdido, mano N Mano, eu já até O PJ Ok, vamos Será que a gente tá no final, velho Não sei Não sei se eu tô no final, velho Eu acho que deve estar próximo Nossa senhora, velho Corre, corre, corre Corre o ruim de agora Ai, fica longe Ai, ai Calma, calma, calma Ai, tá muito perto agora, velho O que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço Mano, tem um player aqui morto Vamos, 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 vamos Mano, fogo Que isso Que isso, velho Eu nem sei mais se ele tá atrás de mim, velho Talvez não, talvez ele deve ter caído no fogo Espero eu que ele tenha caído no fogo N Mano, tá dando várias letras pra mim Só que eu não tô sabendo Mano, é muita perseguição, velho É muita perseguição Não tem história, não tem nada É só perseguição, velho O jogo não acaba Nem sei mais onde que eu tô, velho Sério Aqui é a parte, eu acho, da sala Nossa, ele tá atrás de mim, velho Aqui é a parte da sala principal Acho que a gente tá chegando no final, velho E ele tá vindo atrás, cara Por enquanto só ele vem atrás, mano E o Waka Wug Achei a Poppy Achei a Poppy, achei a Poppy, achei a Poppy Será que eu tinha que falar com ela? Hello, Poppy Hello, Poppy Hello, Poppy Hello, Poppy Vamos Não sei o que tem que fazer, velho O trem saiu Engraçado que o objetivo do jogo É encontrar a Poppy E vazar do lugar E eu acabei encontrando a Poppy E ela ficou pra trás E vai bater na parede, mano Ah Ok Ok Então, pessoal Esse é o vídeo O jogo mais bugado De Poppy Time 3 Que eu já joguei na minha vida Mas, pelo menos Vimos como que poderia ser O jogo futuramente Mas tudo bem Então, esse é o vídeo Como é no cachalho do vídeo Como é no cachalho do vídeo Como é no cachalho do jogo Se é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube Não é no escravo Se você quiser ele buga Entra que todo dia tem vídeo Valeu Falou E fui